Mano, isso explode Opa, opa É nóis Ligou, ligou Ô louco, ó o Ares Ó o Ares, ó Passou mais um Ó É força, carai Tem, tem, tem Tem tapete Tem tapete Tapete Ah Melhorou Melhorou um pouco Mas tá bom Vai 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 Vai, linha Vai pra Tu não vai fazer isso Eu pensei Concentra Caralho, de onde? Surpresa Porra Quando o menino nasce pra ser bacaco O chapa sem informação Agora é ele, que tá morto Vai Aff Não vi Caralho, mano Pegou esse tiro aí Pegou Sangue na parede Uma dropada Uma dropada Dropada Qual é? Vou até deixar o Razer desmutado pra tu ouvir o que eu tô falando Calma, mano Calma, mano É que eu tô falando, velho Relaxa É que eu tô passando mesmo Ô louco Eu tô comendo salgadinho Eu tô comendo salgadinho gostosão Tu quer? Não quero não Beleza Sobra mais O que acontece se eu Dá uma tira naquele Tonel ali? Dá uma tira na bomba Mas nem isso explode Opa Opa É nóis É nóis Ligou, ligou Ô louco Ó o Ares Ó o Ares, ó Ó, ó Passou mais um Ligou Ó, ó Ai Desliga essa Já armou a barraca ali pra morar ali É nóis, Liminha Nossa, caralho Vai nóis quando alguém te matar Lirando, faz o que tem que dar pra mim Caraboc Pede pra outro Tá bom, pode mutar o Razer já 째 Itap Pede no Camehame Raaa Ele vai tomar num şey Raaaa É nóis Vai concentrando Vai Eu sei o que o Narvik tá ali ó Acertei Meu deus Trum Tem o Narvik já É nóis Acertou miserável Isso é tão legal se desse pra passar por aqui. Ah, o Leandro, tadinho. Surprise. Calma. Surprise, maraca. Ai, Narvik, não gosto de você. Surprise. Ai, me vingou. Vai. Surprise mesmo. Ah, não. Ah, não. Ganha, Mon. Porra, Mon. Quem é que ia ganhar, cara? Eu tava de vantagem. Tava torcendo pra você. Até gritei, ah, não. Tá escrevendo no chat dele. Eu gritei, ah, não, ah, não. E tu morre, cara. Ô, louco. Boa, Rio. Caralho. Boa. Olha só. Mostra que você não é só e tu morreu. Rio, o Ayres, mostra que você não é só e tu morreu. Falou.